O cachorro mais querido do Brasil, apaixonado pela Ana Maria Braga, apaixonado pelo Veloso, o Veloso apaixonado pela Ana Maria Braga, é um amor que todo domingo ele fica todo com os olhinhos pulando assim, entendeu? Ô gente, receber aqui o Magnus, o cachorro mais famoso do Brasil mais uma vez, ele tá de volta ao terceiro tempo, a minha satisfação, porque ele entende tudo de sabor e tem essa pelagem bonita, porque só come Magnus. O alimento completo para cães e gatos, no site você encontra toda a linha de produtos e ainda consulta o ponto de venda mais próximo da sua casa, tem no Brasil inteiro, sem Magnus não tem gato, não tem cachorro, a Magnus é a verdadeira paixão pelo esporte e por isso é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futsal, que nesse ano já conquistou o Grand Prix, conheça isso e muito mais no site e também nas redes sociais, de sabor, a Magnus entende rapaz, é isso aí, tá ele aqui ó, nós vamos mandar Magnus lá pra casa do neto e tal, porque ele tem gato e cachorro também, você cria cachorro e gato em casa ou Henrique? Rapaz, a gente tem, mas da minha cunhada, a gente tem. Como é que chama a tua cunhada? André. Amém. Amém.